Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer minha Glambox Girlboss, que tá atrasada como sempre, vocês já sabem que eu sempre mostro que é atrasada pra vocês, mas dessa vez não foi minha culpa, chegou bem atrasadinha por conta do Covid-19, os correios, as transportadoras, estão tudo atrasado, então me perdoem pelo atraso, não deixa de se inscrever no canal, porque eu vou colocar muitas novidades aqui toda semana pra vocês, tá? Então minha gente, a minha caixinha da Glambox Girlboss é essa aqui, eu achei linda a caixinha, achei muito linda mesmo, ela é toda rosa, ela é meio que eu acho que um lilás na verdade, não é rosa, ela é lilás, tem o simbolozinho da Glambox, e na frente tem uma Girlboss, né gente, que a gente, no fundo, no fundo, toda mulher é uma Girlboss, uma mulher chefona, né, até com a gravatinha achei muito linda essa caixa, muito linda mesmo, é uma das mais bonitas que eu já recebi. E antes de mostrar os produtinhos que vieram, eu já vou falar pra vocês que eu tenho um cupom de desconto e eu vou deixar aqui embaixo, então não deixe de assinar pra você receber os seus produtinhos de home care em casa, porque a gente tem que ficar em casa, não pode sair pra rua, então vamos dar preferência às lojas online, às lojas que entregam, tá, pra você ficar quietinha em casa. E a Glambox, ela vem em muitas coisas legais, e é sempre com o seu perfil de beleza, então você colocou lá que você é loira, vem o produtinho pra loira, se você coloca que tem a pele seca, vem o produtinho pra pele seca, então aproveita e já assina esse mês, que tem cupom de desconto aqui embaixo, tá, no plano mensal, no plano anual e no plano semestral, não deixa de assinar, tá. Gente, meu cabelo tá em fase de transição, que ele tava rosa, então ele tá bem encardido e tá meio sujinho, né, me perdoem, mas eu acho que tô mais ou menos pra aparecer aqui pra vocês. Tô com as unhas curtas, encurtei, porque não dá pra ficar fazendo manutenção nessa época, né, então eu já encurtei por conta da higiene também. Bom, vamos parar de falar, vou mostrar aqui meu primeiro produtinho que vem da caixinha, e já vou falando, gente, eu tô com muito amor nessa caixinha, Eu, de verdade, foi uma caixinha, assim, que mesmo que não veio, assim, um valor extremo de produtos, como toda Glambox vem, sempre vem acima do que você paga, eu amei, eu achei, assim, maravilhosa. E o primeiro produtinho que veio na minha Glambox foi o shampoo da OX, de hidratação e revitalização, esse aqui, gente. Eu gosto muito dos produtos da OX, e são produtos muito, muito, muito acessíveis, que tem muita qualidade, eu já usei muito dele, eu já usava de, eu acho que era pra cabelo oleoso, eu não me lembro. Mas esse aqui, gente, ele promete o sistema OX com beleza duradoura ao longo do dia, dia após dia, purificação do couro cabeludo e hidratação sequencial dos fios. Ele é novo, é lançamento, e ele vem em 200ml, assim, meu cabelo tá curto, então é o tamanho essencial que dá pro mês. Deixa eu sentir o cheirinho que eu ainda não senti. É um cheirinho suave, mas gostoso, sabe? Gostei bastante. E, gente, eu vou olhar aqui na minha outra tela, que eu já pesquisei os valores de todos os produtos pra mostrar pra vocês. Esse shampoo, ele tá na faixa de R$12, você pode achar ele aí na sua cidade por R$15, pode achar por R$10, eu fiz uma média do que eu encontrei, assim, nos sites, tá? Então é essa média de R$12, e, gente, ele é sem silicones pesados, sem sal e sem óleo mineral. Então, assim, ele é bastante legal pra quem busca produtos mais... com menos produtos químicos, enfim. Eu gostei bastante, ainda não testei, mas depois eu conto pra vocês. Segundo produtinho aqui também... Ah, minha gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas veio um folhetinho aqui da OX, ó. Que vem contando da nova linha deles. Tem shampoo, condicionador e máscara. Muito legal, muito bacana. E atrás tem toda a linha deles, ó, a linha nova. Acho que é a linha nova, isso. Conheça a nova linha, muito legal. Segundo produtinho, eu também amei e estava muito precisando, porque o meu acabou já faz muito tempo e eu não saí pra comprar. Que é uma água termal, gente. Água termal é vida, eu amo muito. E essa aqui eu nunca tinha visto na vida. Que é a água termal Multi Care, da My Health. Ela é calmante, natural da pele, indicado para peles sensíveis, pós-limpeza facial, refrescante e hidratante. E é muito grande, gente. Vem 150ml. Eu nunca tinha visto essa marca aqui. E ela é de... É de aerosolzinho, do jeito que eu amo. Confesso que eu já usei. Eu ainda não tenho uma, né, uma opinião certa. Mas eu usei uma vez só pra ver. Ela é bem refrescante mesmo. E aqui fala que ela acalma e refresca a pele pós-depilação ou barbear. Previne o envelhecimento cutâneo e prepara a pele pré-maquiagem. Então, assim, é incrível. Eu amei. Então, assim, eu amei. Mas, gente, eu não achei o preço dela de jeito nenhum. Com certeza deve ser uma marca lançamento, essa My Health. Com certeza lançamento. Eu até achei o site da marca, mas não tem preço. Lá não fala preço. Então, assim, suponhamos que sejam valores baratinhos de águas termais que eu já comprei. Já comprei água termal, assim, por R$22, R$25. Suponhamos que ela seja uns R$20, assim. Não sei. Não sei falar pra vocês, tá? Então, por isso que eu não vou saber o valor total da minha caixinha do mês. Mas eu fiz uma média pra depois falar pra vocês. E o terceiro produto, gente, também gostei muito. Que é o esmalte da Vult Cremoso. A cor é o Pra Cima. Ele aí na câmera vai parecer um pouquinho mais vivo. Mas ele é um roxinho mais fechado, assim. É um roxinho. Um fúcsia, né? Mas eu achei ele muito lindo, essa cor. Achei muito lindo. Olha, eu acho que mais longe, assim, dá pra ver o tom dele, ó. É porque a luz tá muito focada aqui no meu rosto. Então, não vai aparecer tanto a cor. Mas eu achei lindo. E ele é da nova linha, que é a Five Free. Que é livre desses produtinhos químicos, que eu não sei o nome. Ele está na média de 6,45. Então, todos os sites, assim, que eu olhei, tava 6, 6,99, 6,45. Mas 6,45 é o valor da maioria dos sites. Minha gente, e esse quarto produtinho, ele é muito, assim, eu tava louca pesquisando. Porque eu sou a louca da... Eu sou muito influenciada pelo Big Brother. E lá, tudo que tem lá, eu fico louca pesquisando pra saber se é bom. E esse produtinho aqui, em especial, eu tava muito doida pra comprar. E veio na minha caixinha, porque eu amo muito o body spray. Durante o dia, eu não sou de usar, assim, perfumes caros. Essas coisas eu deixo mais pra noite. Ou alguma ocasião especial durante o dia, que a gente tem algum casamento, alguma festa, enfim. E eu tava muito doida por um body spray da Abouve. Que é a marca que tá patrocinando de desodorantes e afins de higiene pessoal no Big Brother. E a minha caixinha, gente. Veio uma colônia da Abouve. Que é essa aqui, ó. Olha que lindo. Olha a embalagem, que linda. Esse aqui é a água de colônia delicata. Já testei também, já senti o cheiro. E, gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Vem 150ml. E olha aqui que legal o jeito que é essa colônia. Ela é em spray. Só que ela fica igual um body spray mesmo. É muito, muito cheiroso, gente. Eu amei. Amei de verdade. Muito, muito, muito. E é muito cheiroso. E o preço, gente, é o mais, assim, assustador de bom, né? Eu gostei muito. Porque todos os body sprays que eu uso, tipo, da... Vitória Secrets é R$75, R$80. Do Boticário é R$50, R$60. E nem é bom. Do Boticário nem é bom. Já vou falando pra vocês. Não gostei de nenhum dos que eu já usei. Olha que eu já usei várias colônias deles. Mas os da Vitória é muito bom. Mas esse aqui, gente, ele fixa. E ele é um cheiro, assim, maravilhoso. Todo mundo aqui de casa gostou. O preço deles é o Stripling and Dents. Ele custa, gente, em média, R$12. O lugar que eu achei mais caro foi R$29. Ou seja, de R$12 a R$29. Eu gostei demais do preço disso aqui. Fora que 150ml dá pra usar bastante. Eu amei muito. E eu já vou falar. Depois que acabar, já quero comprar outros. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Gente, tá aprovadíssimo. Já tô usando aqui o folheto da OX pra me abanar. Porque tá muito calor no meu quarto. Me valorizem. Porque eu fechei a janela por causa do barulho. Liguei o ventilador por causa do barulho. Me valorizem. Por favor. Minha gente, o último produtinho... Vieram duas amostras grátis. Mas o último produtinho pago que eu vou mostrar pra vocês. Também amo de paixão essa marca. Que vocês veem direto nas minhas makes. Quem me segue lá no Instagram. Arroba Marcela Soares Oficial. Sabe que eu amo essa marca. Que é a Essence. E o último produtinho. Veio uma máscara. É a Volume Hero Waterproof. Que é a prova d'água. Da Essence. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu tenho várias máscaras dela. Dessa marca. É uma marca alemã. Mas é uma marca que tem um preço super bacana. Então assim, você que queira usar coisa de qualidade importado. Essence. E o preço dessa máscara, gente. R$34,90. Em todos os sites que eu olhei. E, gente. É muito boa. Essa máscara tá muito boa. Eu uso máscara da Essence há anos. Desde que eu comecei a maquiar. Já faz 10 anos. E eu amo essa marca. De paixão. Vieram duas amostrinhas grátis na minha caixinha. Uma foi. Essa aqui é a Sweet Professional Platinum Matizador. É uma máscara matizadora, gente. É bem pequena. Mas eu acho que dá pra usar. É da Sweet. Sweet Professional. Achei bem bacana. Veio esse gel hidratante da Mederma. Ele é de eliminar cicatriz, né. Deve que dá uma aliviada. Eu gostei bastante. Porque eu tenho cicatriz. E depois eu vou testar e contar pra vocês também. Então, minha gente. É isso. A minha caixinha Glambox Gear Boss. Desse mês. Desse mês não, né. Do mês de abril. Abril ou março? Agora eu tô confusa. Março. Acho que é de março mesmo. Essa é a de março. E a de abril. Com certeza vai chegar também bem atrasada. Mas eu não vou deixar de gravar pra vocês, tá. E a próxima Glambox, se você quiser assinar, é a Festivais. Vai tá aqui embaixo o cupom de desconto. Aproveita. Porque é um cupom muito legal, tá. Pra você aproveitar e ter a sua Glambox aí em casa com super desconto, tá bom. Então, minha gente. A minha Glambox desse mês deu mais ou menos 90 reais. Eu chutei um preço aí da água termal no valor de 20 reais. Então, assim, foi um preço, claro, que pagou a minha Glambox. Mas não é um daqueles preços que eu já tive em Glambox de 400 reais. Mas confesso que essa aqui foi uma das minhas preferidas. Por conta de todos os produtos serem que eu vou realmente usar. Tá aprovadíssima a Glambox Gear Boss. Então, eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Já se inscreve se você não é inscrito. Porque tem muita gente assistindo e comentando aqui. E não é inscrito. Então, cria vergonha na sua cara. Se inscreve aqui no canal. Que vai ter muita novidade pra você aqui, tá bom. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.